Oi, meu nome é Isaac, pode entrar. O centro de treinamento da Emiratos fica na Chacrinha, no Rio de Janeiro, onde os atletas da Emiratos treinam. E a vida do badminton pra mim foi que o esporte não é muito conhecido, mas eu acabei gostando do esporte, do jeito, porque eu me inspirei em alguns atletas. As medalhas, essa daqui foi no Panamericano do Canadá, bronze, e essa daqui são as outras nacionais. Aqui são as de ouro, de prata e de bronze. Agora vem comigo, vou mostrar os meus amigos. Você me apareceu 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 Fez o tudo virar nada E vice-versa Foi submissão Vamos badminton Azeitona da empada Que era eu Você é a dona do caroço Da azeitona da empada Que comeu Você me apareceu Fez o nada virar tudo Me deixou mudo De tão tamanha Cê me acanha Minha estranha É o prazer De que sempre padeço É do fim Começo e reconheço Que o avesso Sempre esteve aqui Minha estranha É o encano de minha cerveza É o encano de minha cerveza É o encano de minha cerveza Bom, a Miracos é um centro de treinamento de badminton E ela nasceu na ideia de atrair os jovens através de um esporte Que fosse agradável Para que a gente pudesse dar alguns palpites na sua vida Devido ao que aconteceu na minha vida Quando eu fui ex-aluno de uma instituição social também E uma palavra amiga fez uma diferença enorme na minha vida Que me colocou uma responsabilidade enorme De tentar retribuir isso de qualquer coisa que aconteceu com ele A Miracos me mudaram na minha vida tudo Por exemplo, soltava pico, ficava na rua Fava um doido Aí eu descobri aquilo O Sebastião foi falando ali na rua Aí eu fui Vim pra cá, com esse badminton Agora é só treinar e tentar ser campeão E possibilitou ir pra muitos países Um deles foram Canadá, Jamaica, República Dominicana, Peru E a partir do ano aqui eu já vou receber meu bolso atleta Que vai me ajudar minha família E vai me ajudar muito Eu cheguei a uma metodologia Com a qual a gente trabalha com a parte rítmica E a parte de movimento Então eu uni as duas Onde eles dançam todo o processo E isso fez com que nós atingíssemos aí uma velocidade dentro do desenvolvimento O trabalho que a gente levava sete meses Estamos fazendo com duas semanas, 15 dias, um mês Então nós temos mais de 20 títulos pan-americanos Com mais de 10 sul-americanos e um títor ou outro O meu sonho pro futuro é ser engenheiro, campeão olímpico, arco Um atleta de badminton olímpico Bom, meu sonho é um dia se tornar campeão olímpico Sim, um grande atleta de badminton Você me apareceu, fez o tudo virar nada E vice-versa, foi submersa A aceitona na empada que era eu Você é a dona do caroço da azeitona da empada que comeu Você me apareceu, fez o nada virar tudo Me deixou mudo de tão tamanha Você é minha canha, minha estranha É o prazer de que sempre padeço A importância social da Mirados é que esse projeto, com seus resultados, está conseguindo atrair essas crianças E elas lidam com regras o tempo todo Elas conhecem países diferentes, pessoas diferentes E com isso, elas se firmam, se motivam, têm ídolos dentro do projeto A importância social é a qual eles têm uma nova oportunidade Às vezes não tem nenhuma dentro das comunidades E a Mirados consegue proporcionar isso para eles e para suas famílias Hoje eu sou atleta número um no Brasil Consegui me profissionalizar através da Faculdade de Educação Física que a Mirados pagou para mim E com isso eu cheguei a ser o atual presidente da Federação de Medimentos do Estado do Rio de Janeiro A Mirato, eu acredito que não só para mim como para todas as mães daqui da Chapinha Que tem os filhos no projeto Mirato É de grande importância Porque tirou os nossos filhos da rua Tirou os nossos filhos de determinados envolvimentos A gente sabe que eles estando lá, eles estão seguros Lá eles estão tendo um pouco da mesma educação que eles têm no colégio estudando Então para mim isso é gratificante Eu sou fã do Sebastião Ele fez um trabalho fantástico de cidadania Além de prática de alto nível para esporte E realmente eu quero ajudá-lo a levar adiante para toda a cidade do Rio de Janeiro Então prazer, Sebastião, boa sorte Obrigada 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 Música